Primeiro de tudo, o que é esse tal do app da Via? Traz pra gente essa novidade aí. Então, olha, o app da Via, eu acho que é um grande passo na direção que a Via está trilhando. Que é cada vez mais ser digital, nos aproximarmos digitalmente do nosso lojista e do nosso cliente. Quando a gente olha pra venda, a gente tá falando de uma venda digital, porque, além das nossas lojas físicas, nós temos os nossos sites. E isso tudo acontece de forma digital na internet. E hoje a internet foi o que você falou, ela se transportou pra palma da nossa mão com smartphones e com os tablets. E lógico, trilhando nesse caminho da evolução, poder lançar um aplicativo onde o nosso lojista irá fazer a gestão da sua loja na palma da mão, em qualquer momento, onde ele quiser e como ele quiser, pra gente é muito importante. Vivemos na era da experiência do cliente. O lojista, para nós do Marketplace, ele é um cliente. Ele é um cliente que a gente precisa personalizar a plataforma pra que ele se sinta acolhido. Ele é um cliente porque a gente tem que oferecer uma usabilidade cada vez melhor pra ele e ir atendendo aos pedidos e a essa nova era do cliente. Ter um aplicativo pra que ele esteja conosco o mais perto possível era uma tendência muito forte e agora nós concretizamos isso com o aplicativo do Via Marketplace. Legal. E galera, a gente sabe, a Via hoje tem as bandeiras da Casa Bahia, do Ponto e da Extra.com e a gente não tá falando aqui do aplicativo pro comprador, tá? Esses aplicativos já existem há muito tempo. O que a gente tá trazendo aqui é uma novidade pra que nós tenhamos acesso como vendedor ao que tá acontecendo na nossa loja, às vendas e tudo mais. E aí eu já aproveito aqui, Pedrão, né? Quais as funcionalidades? Eu sei que você já tem spoiler separado aí porque eu vou falar que ele tá nascendo hoje, tá? Porque pra gente, a gente tá conversando hoje sobre isso. Mas o aplicativo tá nascendo agora, mas eu sei que vocês já têm muita coisa em mente aí dentro. Mas quais as funcionalidades que a gente tem no app? Ó, eu acho que é muito melhor do que eu falar eu mostrar o aplicativo pra todo mundo que está nos vendo. Então, ó, eu estou utilizando o meu telefone do trabalho vocês verão que ele tem toda uma informação da Via, logo da Via, coisas desse tipo e vou demonstrar o primeiro passo que é ele já está disponível em todas as plataformas de download digitais. Para aqueles que utilizam iOS, que é o iPhone, ele já está lá e para aqueles que utilizam a finalidade Android, ele também já está lá na Play Store. Então, aqui, esse meu telefone, ele é Play Store. Quando eu clicar na minha Play Store, eu vou escrever na busca via Marketplace e automaticamente ele vai trazer pra gente fazer o download do aplicativo. Aqui, eu já instalei, deixei instalado pra gente ser mais rápido. Então, eu vou abrir o meu aplicativo. Quando ele terminar de fazer o download, é essa carinha que ele terá, aqui, ó, é essa carinha que ele terá no seu dispositivo. Então, vou clicar, ele irá abrir o nosso aplicativo. Quando ele abrir, ele já mostra essa primeira tela, que é uma tela de login, como todos os aplicativos, como a gente está acostumado. E quando eu clicar para fazer o meu login, eu irei utilizar quais dados? O mesmo dado que eu utilizo para ingressar no PAS, que é a plataforma da Via. Então, vou colocar aqui o meu e-mail e a minha senha do PAS. Vou virar o telefone pra que eu coloque a minha senha e ninguém fique sabendo dela. Você não quer contar pra gente que já com mais um spoiler ali, não? A minha senha? É, só pra gente já poder testar numa conta com milhões de faturamento aí do Pedrão. Não, mas, cara, por enquanto está tranquilo, né? O logo é o logo da Via, que a gente está acostumado. Então, não tem como baixar o app errado, não tem como a gente não identificar. E as informações de login são as informações que você já usa rotineiramente para alugar no teu portal da Via, né? Pode seguir aí, Pedrão. Então, eu entrei, é uma loja fictícia que nós criamos para poder fazer as demonstrações e fazer toda a usabilidade. Batizamos a nossa lojinha de Toy Store. Então, essa é a carinha, assim que você fizer o login, essa é a cara do nosso aplicativo. Logo aqui no alto da tela irá aparecer o nome da sua loja e abaixo já irá aparecer para você os pedidos, que é aquilo muito importante que eu tenho certeza que todo empreendedor e empresário, ele quer saber, que são o quê? Os pedidos da sua loja. Então, aqui nós temos os pedidos hoje, os pedidos acumulados da semana e arrastando para o lado os pedidos do mês. Logo abaixo, a gente já tem aqui os pedidos em expedição para que a gente fique sabendo aqueles pedidos que já estão na fila para serem expedidos, que têm que ser expedidos hoje, os que já estão atrasados e o que a gente tem que expedir até amanhã. A nossa grande visão para que esse aplicativo acontecesse fosse que, através dele, o empreendedor, ele consiga consultar como está o andamento da sua loja nesse primeiro momento. Então, ele vai entrar e ele vai saber, opa, quando eu voltar lá para a minha operação, eu tenho 15 pedidos para expedir, mas ficaram três de ontem que eu tenho que olhar o que aconteceu e amanhã eu já vou começar a antecipar porque eu tenho mais sete pedidos para a gente não engargalar a nossa operação. É um menu todo clicável, logo abaixo aqui eu tenho gerenciar. Quando eu clico gerenciar, ele já vai te levar para a sua tela de pedidos. Aqui a gente consegue, de forma clicável, ter toda a lista de pedidos. No alto da tela, consultar também o número do pedido, caso você queira um pedido específico. E aqui, quando eu clico no pedido, ele abre, ele me mostra o status do pedido, quando foi feito, o que foi comprado, para onde ele está indo, dados do cliente, dados da entrega e os detalhes de pagamento e valor. Então, mais uma vez, um aplicativo muito intuitivo que aqui eu tenho, consigo de forma clara e fácil gerenciar a minha loja. Então, continuando aqui nessa primeira tela, eu tenho os serviços que podem ser contratados através daqui, o nosso aplicativo também. Então, aqui embaixo eu tenho o ViaEdge, a nossa central, a nossa escola para o lojista, que é o ViaAcademy, que daqui a pouco eu mostro e falo mais dela, e a nossa plataforma de logística integrada, o Envias. E, claro, o que todo empresário quer ver é o quê? Os seus últimos pedidos e a grana que isso está gerando, ele aqui, logo abaixo dos nossos banners de serviços. Pedro, o que mais eu tenho nesse aplicativo para poder consultar e navegar? Logo aqui do lado, nós temos aqueles três tracinhos típicos, que são o menu. Então, aqui eu tenho... Eita, que já ia cair no meu telefone. Aqui eu tenho a logo da minha loja, o nome dela e todo o menu detalhado. Então, eu consigo ver pedidos, os indicadores de qualidade. Por que prestar atenção nos indicadores de qualidade? Toda loja, ela tem que ter um balizador para que a gente saiba e mostre para o cliente. Esse cara aqui, ele expede em dia, entregue em dia. É um cara super confiável para você comprar. E, logicamente, quando a gente tem a rotina do Buy Box, ele se torna um cara elegível a estar ali, figurando no Buy Box, porque, para nós, é um cara confiável. Então, vou voltar aqui para vocês verem onde que eu cliquei. Eu cliquei em indicadores de qualidade. Ele já vai mostrar como que está a performance dos meus indicadores da minha loja. Ele mostra de forma cumulativa os últimos sete, trinta, sessenta e noventa dias. E ele já me traz aqui um insight de como eu estou sobre a minha operação. Seguindo no meu menu, os outros pontos que eu tenho. Notificações. Através dessas notificações, nós iremos falar com você, lojista. Então, quando você fizer o download, não desabilite as notificações do aplicativo. Porque aqui a gente consegue te impactar com o gerenciador da sua loja, com alguma promoção bacana que saia e você possa ter a oportunidade de aproveitar e oferecer para o seu cliente final. E toda a nossa régua de comunicação, que é importante para o lojista. Temos também dúvidas, que é sempre muito importante. O nosso Via Academy, que é a plataforma de treinamento. Eu acho que treinamento e conhecimento nunca é demais. A gente só tem que parar de treinar e nos desenvolver e aprender no segundo seguinte do último respiro. Respirou, morreu, ali você para de estudar e de treinar e de querer evoluir. Logo abaixo, a gente tem a nossa loja completa, para que você olhe a sua loja como um todo. As redes sociais da Via e aquele botãozinho que eu tenho certeza que você nunca vai apertar, que é o desconectar. Obrigado. 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 Obrigado.